As prisões aconteceram exatamente um mês depois do desaparecimento de Gleidmar Cândido da Luz. Segundo a polícia, os presos estiveram com um rapaz num motel em Jaraguá por pelo menos seis horas. Houve consumo de drogas no local. Depois, Gleidmar aparece deixando o motel em uma moto. É a última pista que a polícia tem dele. Após várias diligências, após várias varreduras pela região, infelizmente não foi possível ainda encontrá-lo. E, dando sequência nas investigações, nós pleiteamos pelas prisões provisórias de três indivíduos que estiveram com Gleidmar no dia dos fatos, lá no quarto do motel. As prisões foram deferidas e, na tarde de ontem, nós conseguimos prender um casal na cidade de Taguaru. E, dando sequência na diligência, nós conseguimos prender uma mulher na cidade de Jaraguá que também esteve com Gleidmar. Então, nós cumprimos três prisões provisórias de suspeitos que estiveram com ele horas antes do seu desaparecimento, prisões temporárias. E agora, vamos dar sequência nas diligências no intuito de ter informação do seu paradeiro para que possamos encontrá-lo. Câmeras de segurança do motel também mostram quando duas mulheres deixam o local. Uma delas está entre as três pessoas detidas nesta segunda-feira. Outro preso é um homem chamado Darcy. Eu conversei com ele por telefone dias antes da prisão. Ele não quis gravar a entrevista, mas admitiu que esteve com o Gleidmar dentro do motel. Estive, só que eu fui embora primeiro, porque ele, eu larguei lá no local. Você ficou durante quanto tempo lá? Ah, não, não sei te falar não, meu irmão. Está tudo anotado lá na delegacia, está tudo escrito lá, eu não sei te falar a hora exata. Você chegou a prestar depoimento já? Você foi chamando? Prestei depoimento, conversei tudo já, tudo organizado. Entendi. E o que vocês foram fazer nesse motel e depois disso ele sumiu? O que pode ter acontecido com ele? Pois é, desligou o telefone e não quis dar mais detalhes sobre o que teria acontecido dentro desse motel e depois que o Gleidmar saiu do local. A família de Gleidmar está desesperada em busca de informações. Ele completou 36 anos no início de agosto e nunca tinha ficado tanto tempo sem dar notícias. Este vídeo mostra a mãe do rapaz procurando pelo filho no meio do mato. Deus vai fazer a obra e vai mostrar para nós aonde ele está, se Deus quiser. Gleidmar era lavrador, mas há pouco tempo resolveu deixar o trabalho na roça para atuar na compra e venda de tratores agrícolas. E foi numa dessas negociações que ele precisou sair de casa em Itaguaru, no interior do estado. Gleidmar iria até Pontalina finalizar mais uma venda, mas antes precisaria se encontrar com um cliente em Jaraguá. Esse encontro não aconteceu. Nós pedimos o apoio da sociedade para nos repassar informações através do Disque Denúncia da Polícia Civil, 197, o telefone da Delegacia da Polícia Civil de Jaraguá, 62-3326-1344, e o WhatsApp da Delegacia, 62-985-95-6551. Delegacia da Polícia Civil de Jaraguá, 62-3326-1344,